Fala galera, Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai trazer como a defesa do Fortaleza potencializou o próprio ataque. A gente vai trazer alguns comportamentos da equipe do Voivoda ao recuperar essa bola no primeiro, no segundo e no último terço que tem favorecido a equipe marcar muitos gols agora nessa sequência do segundo turno do Brasileirão. Então, vamos juntos! O Fortaleza passou a marcar com duas linhas de quatro, bem compactas, que tem favorecido a equipe recuperar muito essa bola no segundo terço do campo. E aí, quando recupera, já busca um passe de ruptura. A gente vê três jogadores atacando a última linha, a bola voltou, não teve controle, recuperou essa bola o Robson. De novo, a intencionalidade de passe de ruptura para o Moisés atacar a última linha. Ele já domina, ajeitando para a perna esquerda e finalizando contra a equipe do Ceará. Contra o Corinthians, busca intensa por recuperar essa aposta de bola. Disputa intensa, um marinho, muita pressão. A gente vê a equipe do Fortaleza ali pressionando bem o setor do lado da bola. O Robson disputando lá no alto, vencendo. Recuperou essa bola, tem um domínio, passe de ruptura mais uma vez e direcionado ao Moisés. Porque o Moisés tem um contra um muito forte, ele é muito bom no drible e também nas finalizações a partir da equipe do Fortaleza. De novo, contra o São Paulo, recupera essa bola no segundo terço. Agora o Zé Weltson vai conduzir e vai buscar um passe de ruptura em direção ao Vargas que finaliza na trave. Então a gente vê que é um comportamento muito frequente da equipe do Fortaleza ao recuperar essa bola aí, nesse segundo terço. Se você está gostando dessa análise, deixe o seu like, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance para o torcedor do tricolor do PC. A gente vê aqui contra o Botafogo. Mesma coisa, recupera essa bola no segundo terço. O Capixaba já direciona ao Moisés, porque é um cara que é muito forte no um contra um. E aí, como o Botafogo tem muitos jogadores atrás da linha da bola, vai aparecer outra característica. Um jogo mais apoiado, mas o passe de ruptura está lá inserido e aí o Moisés é o jogador-alvo para receber essa bola no espaço. Novamente, jogo apoiado da equipe do Fortaleza. Por quê? Muita gente do São Paulo atrás da linha da bola. Vai trabalhar essa bola pelo corrido lateral. Moisés recebendo, vai para o um contra um, contra o defensor da equipe do São Paulo. Leva para a perna esquerda, faz o cruzamento. A equipe com muita gente na grande área, finalizando para o gol. Agora, a gente vai ver outra característica da equipe do Fortaleza. Quando recupera essa bola, ainda no campo de defesa. Vai utilizar também, muitas vezes, do jogo apoiado, né? Porque o adversário vai estar com muita gente ainda também, em alguns momentos, no setor ali da bola. Então, a gente vai ver. Aqui, recupera essa posse de bola, tira da zona de pressão, troca de corredor. A gente vê o Ronald conduzindo para o corredor central. Agora, vai buscar um passe, invertendo lá para o corredor esquerdo. Moisés recebendo, buscando mais uma vez uma tabela. E aí, a jogada não conseguiu ter êxito. Mas a gente vê que o comportamento, ele é muito forte, né? Que, contra o Cuiabá, recupera essa bola no primeiro terço. Jogo apoiado, tabelas, muita condução, aceleração, passe de ruptura em direção ao Romarinho, que não consegue finalizar a contente. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar como sugestão para vocês entenderem como é que foi, como é que tem acontecido essa evolução defensiva, para que vocês fiquem bem concatenados com as ideias que têm condicionado essa potencialização do ataque do Fortaleza nesse segundo semestre com o Voivoda. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!